Salve rapaziada, firmeza? Começando mais um vídeo aí, pra quem não me conhece eu sou o Guilherme E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a identidade da DC Shoes, exatamente Pra quem conhece a DC, mas não sabe da história dela, vou falar um pouco nesse vídeo Se você tem curiosidade de saber qualquer outra coisa sobre skate, sobre o mundo do skate, sobre estilo principalmente Se inscreve aqui embaixo, tá ligado? Já deixa seu like aí, compartilha esse vídeo pra você poder mostrar pra mais amigos seus, certo? Pra quem tiver mais curiosidade, então vamos aí Porra, diabo, cortei o cabelo, mano Caiu, porque viu no outro vídeo lá, eu pintei, tá ligado? Só que, caiu Não tô brincando, caiu não, só cortei mesmo Fiquei uma cota com ele, achei que dá hora pra mais, falei, agora eu vou cortar essa gata, tá ligado? Olha, ficou bonitinho, mano Ficou assim, ó, pegou de infinito, cabelinho dela, ré Tô surpreendido, brincadeira, vamos aí Bom, vamos lá, pra você que anda de skate já, pra você que ainda não ama, mas acompanha essa marca DC Shoes Skateboarding, talvez você já possa conhecer ou talvez não Vou explicar um pouco melhor sobre ela, sobre da onde ela vem, como aconteceu e é isso aí, vamos lá Bom, a DC Shoes é uma empresa americana especializada em calçado pra esporte, em específico calçado pra esporte radical, esporte em ação Assim como o skate e tal, mas ela não patrocina só o skate, ela não vive só no mundo do skate, pra quem não sabe Mas enfim, não faz só tênis, na real, ela também trabalha com camiseta, jeans, jaqueta, enfim Um monte de coisas relacionadas a esporte, tecnologias pra esporte e também pro seu lifestyle Pra você que curte mais, tipo, dar um passeio, tá ligado? Falar assim, mano, quero dar um style, mas ainda não sei A DC pode ser uma boa opção pra você que procura alguma roupa bem mais tranquila pra poder usar em relação a sair, tá ligado? Você vai falar assim, mano, vou dar um rolê, vou sair com a gata, vou no choque, vou sair com a minha família Mas, porra, não quero ir de social, porque você não vai sair de social todos os dias Ou então você também não vai sair de chinelo e meia pra qualquer canto que você for, né? A DC tem vários modelos, tá ligado? Tanto mais casual, quanto mais impactante pro seu rolê de skate, ou então até mesmo pra você poder sair Enfim, vamos lá que agora eu vou falar de onde que veio isso aí e como é que ela funciona, certo? Certo? Bom, a empresa foi fundada em 1993, 1994 Ela foi fundada entre esses anos por dois caras, que é o Ken Block e o Damon Way E a sede dela fica em Vista, na Califórnia Bom, como eu já tinha dito em outro vídeo, vou deixar no card aqui em cima pra você poder assistir se você quiser, certo? Enfim, a DC, ela originalmente era a Dress Clothing, outra marca, tá ligado? Que na real era parceira da DC, era junto com a DC Mas desde que a Dress Clothing foi vendida, na real ela já nem existe mais hoje em dia Acabou essa parceria e daí acabou ficando só a DC Shoes mesmo, tem mais nada a ver com a Dress E ficou por isso mesmo Mano, e pra você que não sabe, tem uma notícia aí pra te dar Em 2004, a DC foi comprada pela Kicksilver Exatamente, tá ligado? Marca dos chavão Escracudo que usa aí Os panos mais chaves, tá ligado? Uma coisa um pouco mais diferente, tru Certo? Nossa, que bosta É isso aí, mano Mas e aí A DC foi comprada pela Kicksilver Mas não tem nada a ver, tá ligado? O estilo não tem nada a ver A DC continua sendo de skate É voltada totalmente pro mundo do skate A subdivisão do skate, na real, né? Não é só o skate que eles patrocinam e investem, tá ligado? Existem outros esportes também que eu vou falar daqui a pouco Mas enfim Em 1993, Ken Block e o Damon Way Eles criaram uma pequena empresa da DC Especializada em fabricar calçado pra skate Eles queriam desenvolver uma tecnologia melhor Pros atletas que precisavam de um tênis um pouco mais reforçado pra skate Porque, como todo mundo sabe O skate é um esporte que tem muito contato com a lixa Tem muito contato com o impacto Então você precisa de uma tecnologia boa Que vai fazer seu rolê render Vai ter aderência na lixa E vai ser tipo um modelo aparentemente Bonito Ninguém gosta de andar com coisa ruim e feia, né? Então os caras eles queriam Precisavam, na real Fazer modelos bonitos e resistentes pro skate Então eles acabaram investindo em tecnologia Em performance, em aparência Enfim Eles acreditavam que os skatistas necessitavam Dessa melhora pra calçada Que é de um material com qualidade superior e elevada Pra poder representá-los melhor, tá ligado? Pra poder competir no mais alto nível de skate E assim elevar sua performance, tá ligado? Tá cada vez melhor Evoluindo, praticando, subindo Crescendo junto com eles Em 1994 A DC foi a primeira marca Na real, uma das primeiras a criarem Protetores de cadarço E esses protetores são chamados de lace lumps Bom, isso foi um pequeno passo Pros tênis em geral Mas especificamente falando Pros tênis de skate Isso foi um grande avanço Foi um ótimo passo Porque muitos dos skatistas sabem Que os cadarços São as primeiras coisas a estourarem Quando você tá dando skate O tênis vai acabando gastando Tem muito contato da lixa no cadarço Então o cadarço é a primeira coisa A arrebentar no tênis Então os protetores de cadarços Foram uma das melhores coisas Que eles já criaram Inicialmente no skate Bom, mas Os anos seguintes Tá ligado? Conforme eles foram trabalhando Foram mudando sua estrutura Foram tendo reconhecimento Acabou crescendo Por a marca ser uma marca muito boa Acabou crescendo bastante Tendo muita visibilidade E aí eles acabaram abrindo Várias subdivisões Tanto pra skate Quanto pra roupa Vários outros atletas Construiu várias equipes De renomes mundiais Em vários esportes Tipo Skates Música 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 Surf, BMX Rally Motocross Enfim Foram muitos outros esportes Atrangidos por essa marca Tá ligado? Como ela começou a ficar Mundialmente famosa E tem um reconhecimento Muito forte Acabou abrindo porta Pra que outros esportes Não só o skate Acabassem Tendo também A oportunidade De ser patrocinado Por uma marca boa Tá ligado? Mas como todo mundo sabe A DC é focada Especialmente no skate É uma marca de skate A princípio O propósito dela É o skate E conforme ela vai crescendo É acabar focando mais no skate Investindo mais Nesse esporte Em específico Bom, e como é que ela faz Pra poder focar nesse esporte E continuar crescendo Tendo muita visibilidade Com parcerias Elas acabam Buscando vários atletas Tá ligado? Pessoas de nomes fortes Estilos Principalmente muito fortes Que representam a marca E daí elas acabam fazendo Tipo parceria em conjunto Com vários atletas Todo mundo Pra poder Deixar o nome Cada vez mais forte E sua história Cada vez mais forte Muito bem representada Anos e anos depois A DC já é uma empresa global Famosa Muito insana Tá ligado? Muito intensa É um bagulho gigantesco Por todo mundo E aumentou sua linha Pra homem Mulher Criança Tá ligado? Todo tipo de ser humano Aí nessa terra Envolvendo o skate E o lifestyle Bom, mas isso que eu falei É da DC Mundial A DC que envolve todos Agora vindo pro Brasil Tá ligado? É envolvido com o skate A Zin especificamente Agora falando do Brasil Ela chegou aqui no Brasil Em 2008 Trazendo um time de atletas Montando seu primeiro time de atletas Composto por eles Nada mais, nada menos Do que quem? Quem? Quem será, né, mano? Alex Carolino Carlos Ick E Thiago Lemos Bom, hoje em dia O Thiago Lemos Já não faz mais parte da DC Ele acabou saindo Por algumas contradições Os planos acabaram Não ficando 100% perfeitos Do jeito que todo mundo Esperava na real De uma forma ou de outra Acabou não renovando O contrato do Thiago Nesse ano A gente tá em 2020 agora Desde o ano passado Ele saiu agora No final de 2019 Pra quem não sabe ainda Thiago Lemos Não faz mais parte da DC Shoes Ele agora tá na New Balance Numeric Outra marca de skate também Enfim Cada um sabe O que faz na real, né? Mas não é crítica Isso não é crítica E sim um comentário Na real Nem sempre Os caminhos podem seguir Sempre juntos, tá ligado? Uma vez ou outra Vai acabar acontecendo Alguma coisa Pra poder diferenciar Mudar Nem sempre tão bom E nem sempre tão ruim Creio que se for pra melhora De todos E cada um seguir um caminho diferente Continua sendo uma ótima opção A gente tem que pensar sempre No nosso melhor, certo? Então Se pra ele foi melhor Talvez saída de si Um ótimo caminho A gente deseja muito boa sorte E é isso aí Tamo juntos sempre Não deixamos de apreciar, claro Nem a marca E muito menos o atleta Porque os dois foram A ponte Tá ligado? Pro skate subir no Brasil Agora não falando Mais só de marca Mas sim como pessoa Como atleta Tiago Lemos é um cara Foda, tá ligado? Eu já tive a oportunidade De poder falar com ele Algumas vezes Pessoalmente Ele é um cara muito bom Tem uma O cara é foda, tá ligado? Ele tem uma Conexão muito boa Com o skate E com as outras pessoas em volta Um cara super humilde E é isso aí, mano Desejo que qualquer lugar do mundo Que ele estiver Qualquer marca Desejo toda a sorte do mundo Tá ligado? E é isso aí Tamo juntos, hein? Bom, mas enfim Essa foi um pouquinho Da história da Tsi Eu não vou falar tudo sobre ela Se vocês quiserem Que eu conte um pouco mais Sobre isso Se eu faço parte 2 Pode deixar nos comentários Aqui embaixo Ou se você quer que eu fale Sobre alguma outra marca de skate Que eu quero fazer E com certeza eu vou fazer Mas eu gostaria bastante Da opinião de vocês Que marca vocês gostariam De ouvir eu falar Um pouco mais sobre a história Sobre atletas Se vocês quiserem Que eu fale sobre algum atleta Em específico Comenta aqui embaixo Beleza? Deixa o seu comentário aí Fala se você gostou Desse vídeo também E se você gostou Vou pedir pra você Deixar seu like, certo? Se inscrever no canal Curtir nossos vídeos aí E acompanhe Que logo menos Tem mais vídeos Tem vídeo novo por aí É nóis, rapaziada Tamo junto, hein? Até a próxima Um forte abraço É isso aí Valeu! Tchau 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 Tchau